No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez uma notícia boa, tá gurizada? Um vídeo meio rápido aí, mas pra trazer uma grande notícia que pintou hoje e é sobre Diogo Barbosa. Vamos falar sobre ele. Mas antes quero lembrar pra vocês da NTG Imports, quer comprar camisa de qualidade? É na ntgeimports.com.br, olha isso aqui do Nacional, coisa mais linda, personalizei aqui ó, com meu nome tranquilamente. O negócio é brabo, é frete de graça pra todo o Brasil, lembrando que tem o cupom NOTEG, tu ganha ainda 5% de desconto e mais né gurizada? Tem o cupom do COMPRE3LEVE4, colocou esse cupom, é exatamente isso, tu vai selecionar 4 camisas e na hora do pagamento ali tu vai pagar apenas 3, tu vai levar uma de brinde, exatamente. Vai levar 4 camisetas e vai comprar, ou melhor, vai levar 4, mas vai pagar apenas 3, então bota lá, compre 3, leve 4 cupom se tu quiser comprar camisa e ganhar uma de graça, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre essa grande novidade de hoje, gurizada. Diogo Barbosa está em negociação avançada com o Fluminense, exatamente lá da Globo Esportes, a informação lateral esquerda entrou nos planos aí do Fluminense, e o Fluminense abriu negociações com o Grêmio para a contratação oficial do lateral esquerdo Diogo Barbosa de 30 anos. Então é isso, o Fernando Diniz quis muito aí a contratação do jogador Diogo Barbosa, assim como já trouxe, já quis e trouxe né, levou na verdade, não trouxe, levou o jogador Thiago Santos, agora ele vai conseguir fazer aí a nossa boa, exatamente, Diogo Barbosa, o fim está próximo, Diogo Barbosa deve ir para o Fluminense. É uma sensação assim de alívio né, gurizada, de saber que esse jogador não vai mais ser do Grêmio, não vamos ter mais preocupação de putz, ele vai entrar. A gente já está até firmando ali o Cuiabano daqui a pouco como reserva do Reinaldo, ou daqui a pouco está o Cuiabano como titular, enfim. Então o Grêmio não deseja mais ter Diogo Barbosa no elenco, e com isso o Fluminense se interessou e deve contratar o jogador. Então é isso, Fluminense deve contratar Diogo Barbosa. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, deixa o teu like, te inscreve e não te esquece, vamos abrir live daqui a pouquinho, lá no Noteg Games. Vou deixar aqui a live no final do vídeo, desse vídeo aqui para vocês irem ir assistir, vamos jogar com o Grêmio na Champions League, lá no PES 2021, com o PET, tudo 100% atualizado e mais né, com o Michael. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho